A autoestação se aproxima e os Jogos de Verão 2017 também. Várias modalidades de esportes radicais em três dias que prometem esquentar ainda mais as competições. E sabe o que não pode faltar? O concurso Garota Verão 2017. Serão 13 candidatas disputando a vaga. A Jane é coordenadora e garante que os jurados terão trabalho na hora de eleger a vencedora. Vai ter dois ensaios. Esses ensaios também são eliminatórios, que são dois dias antes do concurso. As meninas que não participaram serão eliminadas. Nesse ensaio já vai ter um critério de avaliação para elas. E depois no dia mesmo, que vai ser no dia 4, nos Jogos de Verão. E os jurados são pessoas qualificadas que vão ver o desempenho, beleza, a plástica. Tudo isso vai ser julgado no dia. Muitas delas já carregam outros títulos. Como a Geisa, por exemplo. Eleita a Miss Wellness no ano passado em terceiro lugar. Ela representou o Roraima, lá em São Paulo. E está bem confiante. Já a área que eu trabalho tem tudo a ver. Mulher malhada, corpo, abdômen sarado. Então já que é o projeto de todo mundo entrar na academia. O projeto Verão. Vou para a academia, ganhar, perder a barriga. Mulherada quer ganhar bumbum, pernão, abdômen sarado. Para desfilar na praia, né? Então, acho que tem tudo a ver. Também sou fisiculturista. Ganhei ano passado terceiro lugar em... Sou a Miss Wellness, terceiro lugar em São Paulo. Então, representei nosso estado muito bem. De todas as capitais, eu fui a terceira. Então, acho que tem tudo a ver com esporte. Porque também é um esporte fisiculturista, mas é um esporte. E também levar para a praia. Exibir um pouco a beleza Roraima. Suelene, apesar de já ter participado também de outros concursos, ainda sente o frio na barriga. Como se fosse a primeira vez. Como todo concurso, a gente sempre fica muito ansiosa, né? Até quando vai chegando a época de fazer foto, que faz ensaio, a gente sempre fica muito ansiosa. E o sentimento que a gente sempre tem mesmo é de ansiedade, né? Para saber como que vai ser no dia, como é que vai acontecer lá e tudo mais. Sempre é ansiedade a mil. Já a Helri, apesar de ser estreante em concursos de beleza, está tranquila. Até demais. É uma coisa nova, né? Tipo, chegar, se pular. Mas, estou tranquila. Gente, eu me considero um pouquinho já alegre. Então, para mim, está normal. Assim, eu sou muito tranquila. Espero que você permaneça assim até o dia do concurso, Helri. Tudo pronto? Agora é só fazer as fotos individuais. Que vão ajudar no casting das meninas. Tudo registrado pelas lentes do fotógrafo Jackson Souza. A gente, a primeiro momento, vê como que elas se importam diante de câmeras. E para o público poder traçar um perfil melhor para cada candidata, né? Como diz o ditado, uma imagem vale mais que mil palavras, né? E o resultado dessa competição você vai conferir nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro. Ali, ó, do outro lado do rio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí